E aí caras, aqui o Yerak, e vamos falar de mais um rumor de The Elder Scrolls 6. Pois é, eu já perguntei outras vezes aí, vocês falaram que curtem pra caramba ver esses rumores, mesmo que a maioria inevitavelmente vai ser falsa, pelo menos dá pra imaginar um pouco já como o novo jogo vai ser e tudo mais. Eu já trouxe alguns aí no passado, vocês curtiram. O de hoje, pessoalmente, eu acho bem ruim, mas como tá espalhando pela internet, eu achei que valia a pena fazer um vídeo. Então vamos lá, o quão confiável é isso daqui. Como todo rumor eu falei agora mesmo, você tem que encarar com um certo ceticismo, tem uma boa chance de que não aconteça. Claro, quando é uma parada boa, a gente começa a imaginar, fica empolgado o que vai rolar, mas mesmo assim tem que ter um certo ceticismo. A fonte aqui, que é essa Tiffany, eu não conheço, mas pelo que eu pesquisei aqui, ela é relativamente confiável, já vazou algumas informações da Nintendo de jogos que sairiam, coisas do tipo, e acertou, e recentemente ela errou sobre o adiamento de Cyberpunk 2077. Só que assim, isso aqui é um pensamento meu, tá? Isso não descredibiliza tanto ela. Quando você recebe uma informação, um rumor assim, né? Não é preto no branco, não é, ah, vai atrasar um ano. Não é assim, é falar, ah, tá com problema de produção, talvez ela conheça algum dos desenvolvedores e tal. Fala assim, o jogo tá com certos problemas, não sei o que, eu tô achando que não vai sair tão cedo. Não é que ela conhece o presidente da companhia e ele fala que vai ser atrasado, sacou? Então pode ser, talvez, o que eu tô pensando. A fonte dela falou, ó, o jogo tá meio zoado, a gente ainda vai ter que corrigir muita coisa e tudo mais. E por isso saiu a informação dela de que Cyberpunk seria atrasado. E quando eu falo atrasado, é atrasado já da última data de lançamento, porque ele já tinha sido odiado algumas vezes já, tá? Mas como a gente sabe, ele acabou saindo na data mesmo e deu muita cagada, né? Saiu extremamente bugado pra geração passada. Mesmo pra essa geração, na minha opinião aqui, tem uma aparência de um jogo bem incompleto. Falta muita coisa nele, mas é só minha opinião. Então, assim, ela errou na informação que passou? Errou. Mas eu acho que não foi um erro por não ter a fonte correta, não foi algo falso que ela lançou no ar. Provavelmente é algo verdadeiro, ela sabia que tinha problemas no desenvolvimento do jogo. Só que acabaram decidindo não odiar mais, porque não dava. Tinha que sair, a comunidade já tava enlouquecida já pelos atrasos. Eu lembro que o último foi coisa de um mês e meio, sei lá, ia sair em novembro, passou pra dezembro, uma coisa assim. E o pessoal já tava puto, então não dava pra atrasar mais. Por isso que eu não acho que errou de verdade, entendeu? Mas é só uma interpretação minha aí, pode estar tudo errado. Enfim, tudo isso é pra falar que é uma fonte relativamente confiável que me entristece, na verdade. Então vamos lá, o que diz o rumor? Eu vou começar pela segunda parte aqui, porque é a primeira que é a desgracenta. Mas rumores de que The Elder Scrolls 6 irão incluir uma nova funcionalidade de desenhar runas ainda não está confirmado. Mas a fonte disse que será um novo sistema criativo que tem sido desenvolvido pra implementar e craftar novos feitiços de magia ou habilidades que é diferente de Skaring e dos jogos anteriores. O que isso significa? Não vai ser tão simples como a maioria aí que segue o canal Jogo e Skaring mesmo, né? Muitos às vezes não jogaram os anteriores. Eu mesmo não joguei pra valer, eu comecei o Morrowind só. Mas em Skaring é bem simplão. Você pega lá um tomo de feitiço, ou em algumas condições você aprende o feitiço, como com a faralda quando você vai no colégio a primeira vez. Você só apaga pra ela, ela te ensina instantaneamente. Mas a base é, pegou um tomo de feitiço, leu, aprendeu o feitiço, usou o feitiço. Só isso. Em Morrowind você tem um sistema de criação. Eu não cheguei a usar ainda. Então o que eu vou falar aqui pode estar completamente errado, tá? Mas parece que você adiciona várias características ao seu feitiço, inclusive de escolas de magia diferentes. Então, sei lá, talvez você consiga criar um feitiço de destruição de fogo que também cause fear no inimigo, que faça ele sair correndo de você? Não sei. O que importa é que tinha um sistema de criação lá. E aí o que tá sendo especulado, o Sérgio Eda falou aí na última live aí comigo até, é que você vai poder alterar as características em si do feitiço. Então você imagina, pegando um feitiço de runa mesmo, que talvez seja o mais simples pra exemplificar isso. Em Skyrim você vai lá e só coloca uma runa no chão, alguém pisou ali, explodiu, já era. E aí você tem, por exemplo, um feitiço que é só a runa de fogo, outro que é só a runa de gelo, outro de eletricidade, tem a de paralisia, se eu não me engano. Não lembro se tem uma de veneno que é adicionada nas expansões, posso estar errado aí, mas é o que eu tô lembrando aqui agora. No caso, nesse novo sistema, supostamente, seria pra você colocar as características em si. Então você tem lá, feitiço de runa. Aí você vai escolher o elemento dentre os vários possíveis que tenha lá. Talvez a área que ela ocupa no mapa, ela sendo maior, teria mais chance do inimigo pisar. A área de efeito, quando ela for ativa, qual vai ser o tamanho da explosão? Vai ser algo mais concentrado e que talvez vai causar muito mais dano? Ou vai ser algo que vai se expandir bastante, vai ser uma explosão maior que causa pouco dano em cada um dos personagens? Aí, tudo isso vai influenciando o modo de jogo que você vai usar. Se você usa, por exemplo, uma com área de efeito menor, ela vai atingir talvez só o cara que pisar nela. Se você usa uma maior, pode ser boa contra grupos de inimigos. Pegando outro exemplo aqui, e tudo isso é suposição, tá? Mas, por exemplo, feitiços de destruição de gelo. Você pode ter lá um ponto que você vai escolher se ele vai focar mais em deixar o inimigo lento, ou se vai focar mais em causar dano. Se você vai mais pro lado de deixar lento, que é o efeito do gelo, né? Deixar o cara mais paradão, ele vai se mover muito lentamente por mais tempo. Se focar mais em dano, ele só vai ter um efeitinho ali enquanto você estiver atingindo. Parou, dois, três segundos depois ele já tá andando normal, mas causou mais dano. Então, tudo isso daí vai alterando a forma como você vai jogar, vai se adaptar ao seu estilo, né? Mas, como foi dito aqui, até mesmo no rumor isso aqui ainda não tá confirmado, então pode ser definitivamente algo que não vai rolar. Pessoalmente, pra mim, não importa tanto essa parte. Eu até gosto mais de achar feitiços prontos, eu acho que é mais interessante. Sei lá, se já tem os feitiços, você vai escolher quais que te agradam mais. Eu sei que assim dá mais um nível de personalização e tal, mas sei lá, pode ser frescura minha, eu penso que feitiços estão lá prontos e você vai usar, menos que você vai ser um estudioso de magia que ficaria num colégio criando feitiços novos, experimentando. Lembrem da quest do Dzargo aí, lá no colégio de Winterhold? Ele pede pra você testar um feitiço novo dele e você quase morre. Então, não é algo que deveria ser tão simples, sabe? Tudo bem, a gente tá falando de um jogo e tudo mais, mas é uma coisinha que eu preferiria se fosse feitiços fixos mesmo. Eu não tenho nada contra, isso daí não é um grande problema. Eu vou usar de boa se tiver esse sistema. Vai ser interessante pra testar vários e vários tipos de feitiços, talvez tenha até mistura de elementos, vai saber. O ferrado de verdade é na primeira parte. O rumor de que The Elder Scrolls 6 irá incluir mecânicas de sobrevivência em seu gameplay e está confirmado de acordo com uma das fontes de Tiffany Threadmore, que é a pessoa que eu tinha falado agora mesmo aí no início do vídeo, que tem uma reputação já de acertar várias vezes, então seria relativamente bem confiável. Caso alguém não saiba aí, o que seriam essas mecânicas de sobrevivência? Jogos de sobrevivência são aqueles que você tem que se preocupar com o teu personagem realmente sobreviver, não tem outra forma de definir. Então, você tem que se preocupar com comer, com beber água ou outra coisa, com não passar frio extremo ou calor extremo, dormir e N outros fatores aí, depende de cada jogo. Geralmente tem doenças, tem que cuidar de ferimentos, aí vai variar de cada um. Pra quem já jogou aí no modo lendário ou no Skyrim ou mesmo no Fallout 4, por exemplo, já sabe como é que funciona mais ou menos, embora seja mais simplificado um pouco, eu acho. Por que não é tão difícil encontrar alguns recursos, como comida, água e tal, nesses dois jogos? Fallout até é um pouco mais difícil, mas enfim. Não chega nem perto de outros jogos de sobrevivência puro mesmo, até por isso que aqui tá falando em elementos, né? E aí, pessoalmente, eu acho uma parada genial, você incluir um nível de dificuldade que tenha esses elementos em si. Alguém quer um desafio novo, uma parada diferente, alguém que já jogou 20 vezes Skyrim, quer jogar de uma forma totalmente nova, aí faz todo sentido. Só que pra mim, sinceramente, incluir isso já no jogo direto, isso daí é uma mecânica importante, provavelmente a gente vai ter recursos escassos por isso. Se eu não me engano, no Skyrim, modo lendário aí, você precisa de comer, de beber, de descansar de vez em quando. No Fallout 4 eu tenho certeza que o Fast Travel não funciona, porque eu cheguei a testar uma vez lá, comecei a jogar. Acho que tem um problema também com temperatura, como Skyrim é muito fria, né? Isso daí te atrapalha. E aí, já pegando por esse lado, se T6 realmente tiver, se passar em uma parte de Hammerfell, o jogo deve ter duas províncias, né? É o que mais se especula. High Rock e Hammerfell. Em High Rock até deve ser mais ameno, embora sejam regiões montanhosas, talvez tenha um pouco de frio também. Nada que se compara a Skyrim. Mas pode fazer um pouco de frio. E Hammerfell é deserto, então provavelmente vai ter calor extremo e talvez seja difícil encontrar água, enquanto você tá andando pelo mapa e tudo mais. Claro, vão ter partes de oásis, provavelmente próximos das cidades já, mas enquanto você estiver andando de um ponto pra outro, provavelmente seria difícil de sobreviver. Talvez seja por isso que estão querendo implementar, pra aproveitar a região de Hammerfell. O problema, na minha opinião, é que pelo tom do rumor aqui, isso não vai ser só na dificuldade mais alta do jogo. Isso daí vai ser um recurso básico, na real. O que pra mim tem todo o potencial de começar a estragar. Eu mesmo nunca joguei no lendário, no Skyrim, porque eu não tinha paciência de ficar, tá, um dia eu tenho que testar pra ter uma experiência nova, beleza. Mas se eu quisesse jogar pela primeira vez, já ter que ser obrigado a ficar usando mecânicas de sobrevivência, é algo bem ruim, na real, pra quem tá só querendo jogar um RPG ali. Sei lá, talvez tenha opção até pra desativar, eu não sei. O ideal mesmo seria que, na dificuldade mais alta, na lendária lá, usasse esse recurso. Mas o jogo base fosse feito pra jogar normalmente, só um RPG mesmo, não precisa ficar colocando mecânica de sobrevivência aqui. Você imagina lá, você tá seguindo as quests e tal, você acabou de entrar numa dungeon, aí aparece a mensagem. Já tem mais de, sei lá, 16 horas que você não dorme. Agora você tá com vários debuffs em batalha, uma dungeon que talvez já seria difícil, agora você vai apanhar ainda mais. Ah, você tá andando há muito tempo pelo deserto de Hammerfell, por isso você tá desidratando, você vai morrer daqui a pouco se não se refrescar logo. Cara, isso é um vacilo gigantesco, velho. Uma coisa é ter uma parada extra, totalmente opcional. Quem quer jogar lá no modo lendário, vai poder enfrentar isso daí. Isso é até muito bom, dá novas possibilidades. Agora, colocar isso daí como padrão, todo mundo que já tá acostumado a jogar um RPG puro, ter que ficar se preocupando em comer uma maçãzinha a cada X horas, pessoalmente eu acho terrível, terrível mesmo. É um primeiro passo pra começar a ficar preocupado com o jogo. Vira e mexe, me perguntam aí, ah, com o fracasso de Cyberpunk você não fica com medo de T6? Eu não fico. Cada jogo é um jogo, tá sendo produzido de forma totalmente diferente e tal, mas se sai uma informação oficial assim, eu ia ficar preocupado de verdade. É o primeiro passo pra já acreditar que, quando eu for jogar, não vou largar de jogar por isso, claro que não, mas quando eu for jogar já diminui bastante a minha expectativa, que nesse momento tá lá na lua, então tem que baixar bastante. E o pior é que não dá pra duvidar muito desse rumor. Se você for ver, desde a expansão Heartfire, que adicionou construção de casas, por exemplo, lá você tinha só construção básica, né? Se eu não me engano, eu construí uma ou duas vezes só, você tinha lá a base, a planta da casa, e você só tinha que trazer os recursos e a casa era totalmente construída, que era o modo mais basicão de uma construção. Aí você pega Fallout 4, por exemplo, já aumentou pra caramba isso, você ia nas bases lá, nos assentamentos, e aí você construía pedaço por pedaço, você podia fazer casas inteiras, cerca, não lembro se dá pra fazer uma casa na real, mas você podia fazer toda a estrutura da base ali, montar as defesas, montar onde que ia surgir comida, fonte de água, energia elétrica e tudo mais, então você criava todo um sistema ali. E provavelmente isso daí deve ser mais aumentado ainda em T6. Então não dá pra duvidar que você tem um sistema de craft, de... não bem craft de itens que você vai usar, mas de construir paradas em talvez qualquer lugar do jogo, o que combina perfeitamente com jogos de sobrevivência. Meio que encaixa as peças agora, o caminho que estaria seguindo, claro, considerando que esse rumor vai ser verdadeiro, né? Tudo que eu tô falando aqui é considerando isso. Então as peças vão encaixando, começou lá atrás, em 2013, que deve ter saído a Hurt Fire, sei lá, 12, não sei. Começou com a construção simplona lá de algumas casas, já pré-fixadas, depois em Fallout isso ampliou, você já tinha que construir toda uma base, todo um assentamento. Adicionaram os modos lendários com características de sobrevivência, pra talvez agora no T6 implementar tudo isso junto de uma forma muito maior. Então não dá pra duvidar nem um pouco, esse rumor faz até muito sentido. Eu tô preocupado? Um pouco. Você nunca gosta de ler uma parada que deve piorar bastante um jogo que você curte, uma franquia no caso. Mas assim, não é pra subir pelas paredes ainda. Como eu falei, rumor. A gente vê milhões e milhões desses daí. Esse aqui acabou pegando mais força, então eu achei que valia a pena falar um pouco sobre ele. Saiu em vários sites aí na gringa, eu não sei que pro Brasil, mas achei que valia a pena falar um pouco e discutir as possibilidades aqui. Caso isso seja verdadeiro, é algo preocupante. Se você for pegar outros jogos de sobrevivência aí, sei lá, The Forest, Ark, tem aquele Valheim que saiu há pouco aí, tem um lá de sobreviver por uma noite, eu não lembro, The Long Night, acho que era isso. Esse sim, você tinha que sobreviver num lugar ferrado, sei lá. perdido numa cidade super fria do Canadá, eu acho, e você tinha que sobreviver em condições realmente muito desfavoráveis. O que todos esses jogos têm em comum? É só você, ou colegas no caso, tem opções de multiplayer em alguns aí, mas na base é só você sobrevivendo contra a natureza ali. Você não tem, sei lá, quests, não tem uma história acontecendo, é óbvio, se isso for rolar em T6, vão ser elementos, não vai ser um jogo de sobrevivência puro. Então vai continuar tendo main quests, side quests e tudo mais, só que se começarem a focar nessa parada, perde a essência de um RPG que sempre foi, provavelmente. Pode estar muito errado, quem sabe vai ser algo incrível daí. Mas enfim, isso daqui já deve estar longo pra caramba, sempre que eu falo de T6, eu acabo falando demais, especulando demais. Comentem aí se vocês continuam querendo que saiam vídeos de rumores, sempre que tiver algum assim, mais, relativamente mais confiável, ou que pelo menos tenha mais gente acreditando que possa ser verídico, sei lá. Comentem também, principalmente, o que vocês acham dessas duas mudanças aí. Eu acho que a maioria de vocês vai gostar desse sistema de criação de magia, porque eu já vi muita gente falando que queria que voltasse em T6, algo parecido com o que havia em Morrowind. E aí, pela descrição aqui, seria até algo melhorado, né? Mas eu acho também que a maioria de vocês não vai curtir essa parte de sobrevivência, não. Tem vezes que eu vejo uns comentários muito aleatórios, gente pedindo, ah, tinha que ter co-op em Skyrim, tinha que ter, sei lá, paradas muito bizarras que não combinam em nada com o estilo. Você começar a colocar co-op em RPG assim, velho, tem tudo pra dar errado. Tem exceções, igual um Divinity que você já anda em equipe, aí cada um só vai estar controlando um personagem ali. Mas pensa um pouco as experiências incríveis que você teve em Skyrim. Se tivesse alguém fazendo zoeira do teu lado ali, provavelmente seria muito pior. Eu acho, pelo menos. Enfim, comentem o que vocês acharam aí. Era só isso nesse vídeo e até a próxima.